Senhoras e senhores policiais da Guarda Civil Metropolitana Minhas amigas e meus amigos guardas municipais de todo o Brasil Estamos começando mais um programa para que você fique por dentro Essa semana apresentado por mim, Márcio, diretor do Sindicato de Guardas SP E pelo presidente Evandro Fucítalo Com uma pauta pequena e suave Bem, Márcio, depois de duas semanas em Brasília, voltamos ao programa, né? Vamos lá? Vamos lá O primeiro tema da nossa pauta de hoje, Evandro, é a reforma administrativa A granada flamejante que o governo federal está jogando nos servidores públicos em geral Tanto da Guarda Civil, quanto de estadual, federal, municipal, professores Sendo servidor público, será afetado pela reforma administrativa Fala um pouco mais, Evandro Na verdade, o governo federal já é de conhecimento de todos Que ele vem marginalizando os servidores públicos, né? A impressão que ele vem passando e transmitindo para a população em geral Que você, servidor público, nós, servidores públicos Somos os grandes culpados por todo o descaso que o Estado vem praticando com a sociedade Isso não é verdade Mas a reforma administrativa, Márcio, ela veio para... Na verdade, eu falo que a reforma não é administrativa É uma reforma do apadrinhamento Ela destrói o serviço público Ela precariza Porque vai tirar a capacitação técnica de muitos profissionais habilitados Que prestam concurso público Estudam por ano Para ascender a um cargo público E a ideia agora é tirar todos esses critérios E facilitar a demissão sua Do servidor público Mas eu quero começar, Márcio, antes de a gente adentrar esses detalhes A gente falar do artigo 37A Que ele fala da possibilidade Que os órgãos, os serviços públicos Poderão ser geridos através de termos de cooperação Por entes privados e públicos Isso para nós, especificamente na nossa categoria É muito ruim E a gente tem aqui em São Paulo Um termo de cooperação que é muito conhecido por nós, Márcio Sim A operação delegada Fora isso, quando você coloca uma entidade privada Para gerir uma entidade pública Significa dizer que por trás da entidade privada Pode ter pessoas públicas Que a gente conhece há longo tempo E essas pessoas públicas a gente sabe quais são os objetivos delas Não é nada que nos beneficie, não De maneira nenhuma É a volta do pistolão Muito conhecido na década de 80, antes de Constituição Eles estão retornando com o pistolão É isso que eles querem fazer E nós servidores temos que nos mobilizar Seja em redes sociais Seja nas convocações Que os sindicatos farão A Fena Guardas fará Para a gente reagir Porque senão a gente vai e fará E esse artigo 37A Ele criou uma situação Só não serão objetos dessa delegação Desse termo de cooperação, Márcio Apenas as carreiras típicas de Estado Desculpa, Márcio Não é carreira típica de Estado, não Somente os cargos típicos de Estado Porque dentro de uma carreira Você pode ter cargo Com a atividade típica de Estado E fazer jus a uma pseudo garantia de estabilidade E os demais, não Sim Aliás, essa é uma discussão que nós vamos precisar fazer Você que está assistindo Você acha que o governo federal Considera as Guardas Municipais Como atividade típica de Estado Todos os cargos Veja bem Não é a corporação São os cargos O gestor O operacional O administrativo Todos esses cargos Você acha que o governo federal Considera como atividade típica de Estado? Verdade, com certeza Márcio, até os policiais civis estão preocupados Que só os delegados Serem considerados cargo típico de Estado E no caso do Estado de São Paulo O investigador O escrivão O escrivão O papiloscopismo e demais Ficarem fora Sim E aí sem a garantia de uma estabilidade Que também não é absoluta nem para eles Sim Isso é muito ruim Essa reforma administrativa Ela tende a sucatear o serviço público A tendência é sucatear o serviço público Uma vez que era assim Pelas palavras do presidente A ideia é que Um governante Ou um governador Ou um prefeito entre Contrate a patota dele que ele quiser E no final do mandato No quarto ano Ele demite todo mundo Quem entrar de novo Contrata Veja bem Se você tem Essa contratação e demissão No prazo de quatro anos Não vai ter investimento em estrutura Você vai contratar um cara Para ficar quatro anos lá Você não vai dar uniforme para ele Não vai dar estrutura nenhuma para ele É sucatear Quando o serviço público perde força Ele fica sucateado Quem cresce é o serviço privado Então a gente já sabe Quem vai ser beneficiado Com essa reforma administrativa Com certeza E provavelmente No nosso caso específico Se mesmo que for órgãos públicos No caso de São Paulo De novo Vamos reforçar Já existe um termo de cooperação aqui Para um outro órgão público Que eu não vou perder meu tempo E falar que todo mundo conhece Que já executa o serviço De guarda civil metropolitano Sim E é o risco que a gente está tendo agora É que isso vai ser constitucionalizado Pois é E isso é muito ruim E como o Márcio falou A gente tem que deixar um pouco de lado A campanha eleitoral Ela acabou Findou a campanha eleitoral A eleição para presidente Terminou Bolsonaro é o nosso presidente Ponto Vamos deixar isso de lado E lembrar Que o projeto que está vindo É do governo federal Sim E ele visa prejudicar você Guarda civil Então vamos deixar de lado A campanha eleitoral Ficar essas discussões inúteis No whatsapp E lembrar Que o prejuízo Vai ser no nosso futuro Eu falo que a reforma da previdência Nós brigamos muito E ainda não conseguimos Um resultado positivo Visava fazer a gente Trabalhar mais tempo A reforma administrativa Visa te mandar embora antes Pois é Um dos impactos Que tem previsão Na reforma administrativa Por exemplo É excluir qualquer tipo De evolução Que seja exclusivamente Por tempo Por exemplo Quinquênio Por exemplo Sexta parte Por exemplo A gente tem a promoção horizontal Que a gente chama De mudança de letra Essas três São exclusivamente por tempo Significa que a reforma administrativa Ela pode interferir Nessas Nessas evoluções Simplesmente extinguindo Ou seja Quem tem Deve criar Uma forma de dissídio Para compensar Mas quem não tem Também não vai ter mais O que pode acontecer Como o Márcio Afirmou aqui Eu vou pegar eu como exemplo Márcio Eu já vou Eu já tenho O quinto quinquênio Daqui um ano e meio Eu teria direito Ao sexto quinquênio Aprovada a PEC Eu vou ficar no quinto quinquênio Só Exato O sexto quinquênio meu Eu não vou ter o direito Olha que coisa esdrúxula Que vai se criar Eu tenho o Márcio Que tem o sexto quinquênio A gente faz a mesma coisa E eu vou ser vedado Esse meu direito Extinto esse direito No meu Por causa de uma reforma Que veio de novo Do governo federal Pois é Isso é muito grave E essas regras Que o Márcio citou aqui Que dão uma diferença Salarial razoável Ainda mais Uma prefeitura Que adota uma regra Do 0,01% Há anos Sem isso daí Nosso salário Vai cair Uma inflação Que está vindo Aparentemente Grande aí Galopante E a gente vai ter Um salário de miséria É isso que o governo federal Está mandando para você Servidor público E servidor público Da guarda civil metropolitana Pois é Gente Nós precisamos reagir Nós precisamos mobilizar Eles vão fazer a aprovação Dessa PEC De forma online Que é para evitar tumulto Para evitar bagunça Eles devem fazer de forma online Nós precisamos Infernizar A cabeça dos deputados federais É ligar toda hora É mandar e-mail toda hora É quando ele estiver no seu estado Você ir lá no gabinete dele Procurar ele toda hora Porque ele não vai lá No Congresso Nacional Votar Eles vão fazer a votação online Vão fazer a votação virtual Então a gente tem que pegar Eles vão te encontrar mesmo E gente Nós temos que convencer Os deputados federais A não votarem essa PEC Ela é muito destrutiva Para o serviço público Marcio Uma outra coisa Que a gente podia citar Também de destruição De direitos A gente podia falar Sobre essa questão Da estabilidade Que também está Esse projeto de lei Pois é Como é que vai funcionar Essa proposta De emenda à Constituição Que de novo Visa acabar Com a estabilidade Dos servidores Que estão Há muito tempo Trabalhando Eu tenho 28 anos de guarda Imagina de repente Como o Marcio falou Não sermos considerados Cargos Típicos de estado Já era Pois é Eu vou dar um exemplo aqui Bem claro Para vocês entenderem Mais ou menos O que pode acontecer Lembra alguns programas Atrás que eu falei Que tem um servidor Que é cipeiro Que tem estabilidade No setor de trabalho E ignoraram A estabilidade dele E mandaram ele Para outra unidade Vai acontecer a mesma coisa Só que vão ignorar A estabilidade dele Vão mandar ele embora É demitir O chefe não vai com a cara E demite Vai fazer uma avaliação Periódica de desempenho E é aquele chefe Assediador Sexual e moral Né Muitas vezes né Ele vai começar A perseguir servidores Servidores servidoras E nessas avaliações Vai te mandar embora Você vai para o olho da rua E diferentemente Da iniciativa privada Que tem uma garantia Que se chama FGTS FGTS Nós não temos nada É uma mão na frente E outra atrás Justamente E vai ser regulamentado Por lei complementar Uma lei complementar Que vai dar os critérios básicos E aí cada ente federativo Cada chefe do executivo É que vai falar Olha Na minha estrutura de servidores Esse tem cargo público Aquele não Com o atual prefeito Aquele mesmo Que gosta de fazer piadinha Aquele Que gosta de fazer Grassejo em programas Que o guarda Não pode atender Eu conheço de madrugada Né É Imagine o conceito dele Se será ou não Carreira Desculpa De novo Eu estou confundindo muito Cargo típico de estado Gente Levem a sério Levem a sério Porque depois que passou Já era Já era Aí você Quando você perceber Que o seu cargo Está na reta Que você vai ser demitido Já não dá mais Para voltar atrás Então levem a sério agora É o sustento Da sua família Marcio Na linha de Más notícias Vamos falar um pouco De um projeto Que está tramitando Na secretaria Que nós tivemos conhecimento Recentemente Que visa alterar O nosso plano de carreira Que vai ser conhecido Como plano municipal De segurança urbana E vai afetar diretamente A nossa carreira Que nós lutamos tanto Para ter Pois é A secretaria Deu start Nesse projeto Deve ser Criar um fundo Municipal Alguma coisa Nesse sentido Mas ele traz alterações Na 16239 No plano de carreira Essas alterações São para melhorar Duvido Duvido Assim Por uma breve lida Que eu dei lá Só de estar falando De mexer no artigo 33 Eu já vi Que quem está escrevendo Não sabe o que está fazendo Porque o artigo 33 Era transitório Já produziu efeito Não produz mais efeito Nenhum Não tem por que mexer no 33 Então Quem está escrevendo ali Não sabe o que está fazendo Para mim é isso aí Mas de qualquer maneira Vamos baixar o SEI Nós vamos baixar o SEI Vamos disponibilizar o texto Vamos ler Vamos entender Vamos ver quais são os impactos Que vai ter na vida do trabalhador E a gente vai Expor isso para a corporação Para você entender O que a secretaria Quer fazer com você A princípio Evandro Hoje Nós temos lá No nível 1 62% Nível 2 30% Nível 3 7% Nível 4 1% De todo o efetivo Sim Tem um artiguinho lá Que fala que o nível 2 Seria 21,19% Do nível 1, 2 e 3 Já exclui o 4 da conta Sim Tira o 4 da conta Então Do 1, 2 e 3 Seria 21,9 21,19% 21,19% Pois é Baixa de 30% Para 21,19% 21,19% Isso quer dizer que Por exemplo Se passasse hoje Esse projeto Ano que vem Não teria vaga Sim Então Prestem atenção No que estão querendo fazer Querem mexer Na promoção horizontal Querem mexer Na progressão Olha só Hoje os critérios De progressão Você percorre lá 24 meses Mais alguns requisitos Mais 4 requisitos E você progride Mediante requerimento O que estão querendo colocar É o obstáculo Para dificultar Sua progressão Se é de CD Para sub Por exemplo De segunda classe Para primeira Primeira classe Para CE O que eles querem É dificultar Então nós vamos Ter acesso ao documento Nós vamos ler ele Com calma Verificar todas As vírgulas Que podem ali Te trazer Prejuízo E vamos noticiar aqui E tudo isso Márcio Sem tratar Com representante Da categoria Que é o sindicato De novo É uma ação unilateral Da secretaria Por enquanto Não é Acho que não é ainda Chegou ao conhecimento Do prefeito Mas a secretaria Ela está Com más intenções Contra você Que está se arriscando Na batalha do covid Bem nesse momento Decidem dificultar Nossa carreira Faltando 3 meses Para acabar o ano Faltando 3 meses Para acabar o mandato Não sabe se vai ser reeleito E o camarada Que é É o presente Então a gente tem que lembrar Nas eleições Que nós temos pessoas Que ocuparam os cargos Na secretaria Que hoje são candidato A vereadores Ou desculpa Candidato a vereador Na verdade Preste bem atenção Nessa pessoa Entre no Entre no No facebook Lá no instagram Nos meios de comunicação dele Dá uma cutucada nele Cobra ele Porque afinal Foi secretário Durante um bom tempo aqui Pois é Gente Com todas as críticas E elogios Que a 16239 tenha De 2015 A 2020 Todos os anos Tivemos evoluções Todos os anos Tivemos evoluções Não passamos nenhum ano Sem ter evolução Tá Seja a promoção horizontal Seja a progressão Seja a promoção vertical Todos os anos teve Tá Então É Observem Você quer mudança nisso? Você quer mudança nessa lei agora? Será que essa mudança Vai te beneficiar? Observa Aí o estranho né Márcio Eles querem simplesmente Reduzir a porcentagem No nível 2 Pois é No nível 2 Não tão falha Nós não vimos até agora Nada ali De mexer nas porcentagens Do 3 nem do 4 Pois é Tá complicado Vamos tomar A gente vai estudar com mais calma No próximo programa A gente trará Mais informações sobre isso Márcio Márcio Agora Vamos amenizar um pouco Depois de tantas notícias ruins Vamos falar sobre a publicação Da portaria 39 Que sai no diário oficial do dia 17 de setembro Que regulamenta a DEAC O pessoal com readaptações A BEM na verdade Na verdade Ela regulamenta a DEAC Por um todo né Porque ela Ela revogou a 62 Como ela revogou a 62 Ela substituiu O que eu achei bacana Dessa norma Ela veio bem mais enxutinha A 62 era muito detalhada Tinha horários Não sei o que e tal Ela veio bem enxutinha Definiu algumas coisas e tal E regulamentou a DEAC né O que que ela traz? Por exemplo O Posto de DEAC Sentinela E o posto de DEAC Setel São exclusivos Para readaptado Não é possível Um colega que é pronto Que exerce a DEAC normal Se inscrever para a Sentinela Ou para a Setel Esses postos São exclusivos Para os readaptados E aí ele remete Aquela outra portaria conjunta Que saiu da SMSU Com a COGES Que fala que o readaptado Para se voluntariar Ele tem que preencher Um termo de compromisso Ele tem que trazer O laudo dele atualizado Para ver se o laudo dele É compatível ou não Pelo que deu para entender Da redação dessa portaria Busca facilitar A DEAC Para readaptados Para que o readaptado Possa se inscrever E realmente fazer De fato A DEAC Um ponto interessante É que ele pode se inscrever Em qualquer unidade Desde a Setel Até a unidade mais próxima Da casa dele O readaptado Mas é o readaptado Com porte de arma Exatamente O readaptado Com porte de arma O laudo tem que ser compatível Por exemplo Se você tem uma readaptação De que você Não pode ficar de pé Porque você tem um joelho Um problema no joelho Essa readaptação Ela não é compatível Com a Sentinela Ela pode ser com a Setel Porque lá na Setel Você consegue trabalhar sentado Mas com a Sentinela Ela não é Porque você vai ter Que em algum momento Trabalhar de pé Então tem que ver Laudo a laudo Então o colega Que é readaptado Já faça O termo de compromisso Lá na sua unidade Lá Faça o preenchimento Da portaria Preenche Solicita a vaga E o seu comando Vai mandar via cadeia Hierárquica O seu documento Para que a COGES Avalie Avalie Volta a resposta E você vai poder fazer A sua DEAC Isso foi uma luta Muito longa Que o sindicato Já vem fazendo Para fazer um pouco De justiça Porque muitos colegas Estavam sendo preteridos Às vezes por detalhes técnicos Na verdade Porque temos colegas Até um colega Vou citar Ele tem um problema No dedo E não podia Trabalhar O cara era todo Perfeito Só por causa Desse pequeno defeito Que foi um acidente E ele ficava privado Desse direito de fazer a DEAC Mas foi uma luta A muito custo Já vem desde o início Dessa gestão Bruno Covas Que com muita dificuldade A gente vem lutando Para aumentar Essas vagas Para essas pessoas Que realmente Precisa ter um complemento De salário Pois é E inclusive Isso foi pauta Da reunião Que a gente teve Com o secretário Junto Priel Na última reunião Que nós tivemos Uma das pautas Foi a DEAC Para readaptado A gente já sabia Do texto Que já estava Na secretaria A gente pediu Que priorizasse a publicação E eles realmente Priorizaram E publicaram É Realmente O secretário Junto Priel Ele se comprometeu E cumpriu O que foi tratado Nessa reunião Nesse ponto A secretaria Está de parabéns Marcio Eu queria que você falasse Também agora Do terceiro lote Das ações Dos 62% Que se arrastam Há anos Na verdade Há décadas Bom Como a gente Anunciou anteriormente Aqui Nós dividimos Aquela ação Que era de 1.076 pessoas Em 3 lotes De aproximadamente 350 pessoas Cada lote Então o primeiro lote A gente já pediu A documentação Segundo lote A gente já pediu A documentação E agora Está aqui No linkzinho Do facebook O terceiro lote Por que a gente Está chamando Esse terceiro lote A gente está pedindo Para que as pessoas Entrem em contatos Com o nosso Departamento jurídico Para que envie As documentações Necessárias A emissão Da carta precatória Ou RPV Se for o caso Tem gente que é precatória Tem gente que é RPV Para que? Porque esses lotes Eles estão seguindo Uma sequência E o juiz Vai homologar Os cálculos Quando homologar Os cálculos Você entregou A documentação A gente já pede A emissão Ou do precatório Ou do RPV Para não perder Muito tempo Sabe? Então Entre em contato Com o nosso jurídico Tem o e-mail Dos advogados Tem o telefone O WhatsApp O pessoal Atende lá Pelo WhatsApp Lá na publicação Do Facebook Tem a relação De documentos Já separa Os documentos Envie para a gente Pode mandar Pelo correio Pode mandar Pelo e-mail Se quiser entregar Na sede Tem lá Das 10 às 15 horas Se agenda Pode entregar também Mas antecipe Porque quando O cálculo For homologado Nós já vamos Pedir a emissão Do precatório Ou da RPV Conforme o caso Bem Estamos chegando Ao final De mais esse programa Vamos pedir também Um momento de silêncio Para os nossos amigos Posterior Mas antes Peço para os senhores E as senhoras Que curtam Compartilhem Divulguem nossos vídeos Para que cheguem O maior número De servidores públicos Muito obrigado a todos Um grande abraço pessoal Obrigado 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 Obrigado